Uma das grandes bênçãos da vida é a experiência em que os anos nos concedem. Essa é um pouco da história de Socorro Maia, uma linda jovem. O ano é 1956. Nascia uma linda menina. Cidade de Terra Santa, no estado do Pará. Cresce e se transforma em uma linda jovem. No auge de sua juventude conhece Reginaldo, rapaz bonito, era marinheiro e desbravou o coração de Socorro. Quando eu fui militar, tive que ir em Belém, aí servia marinha de guerra no Brasil e fiquei por lá por Belém. E ela, acho que foi Deus que botou ela no caminho, fez ela ir da cidade de Terra Santa, onde morava, que os pais moravam, onde ela nasceu, estudar em Belém, na casa da, hoje, minha cunhada, Valdomira. E ficou em frente onde eu morava. Aquilo veio de bandeja para mim. Ao se conhecerem, Socorro e Reginaldo tiveram um namoro difícil, pois a família dela fez oposição ao namoro. Comecei a namorar com a Socorro e com dificuldade. A irmã dela era muito contrária, não queria de jeito nenhum. E só sabe, né, que o amor é cego e ele viaja sem ter vista. Sem ter vista nenhuma, o cego viaja, né, então o amor é cego. E eu viajando em cima dela, trabalhando, 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 para ver se conseguia namorar certinho. Um dia eu dei baixa da marinha, né. Dei baixa aí, eu vim embora para Santarém. Aí ela, por coincidência, também teve que voltar para a Terra Santa. E ficou mais próximo para mim. Eu comecei a viajar para a Terra Santa e foi lá que eu pedi para os pais dela, né. Mas a paixão foi mais forte. O relacionamento se fortaleceu e logo se casaram e começaram uma vida a dois. Todo marinheiro quer sua lua de mel em uma praia. Tiveram dessa lua, nasceu Regiane, fruto de sua lua de mel. Após o casamento, nós viemos morar em Santarém mesmo. Em Santarém, a gente, casado novo, né. Eu não tinha muita prática de nada como casado. Mas, trabalhando para um lado, fui trabalhar em Monte Alegre. Deixei a esposa recém-casada em casa. Ela passou mais ou menos dois meses sozinha, basicamente. E arranjou outro trabalhinho. E era longe, numa outra cidade. Depois voltei para casa. Aí nós conseguimos fazer, construir. Nasceram Regisson e Érico Maia. Vieram para completar sua felicidade. Sempre foram companheiros, nas horas de lazer e de trabalho. A união e o respeito foi constante em suas vidas. Através de muito esforço e perseverança, conseguiram uma vida estabilizada, podendo usufruir os frutos de seus trabalhos. Em uma de suas vindas a trabalho, Socorro, Dr. Edir e Regisson sofreram um grave acidente de carro, onde ela quebrou sua bacia e sua perna, que por conta disso, já passou por várias cirurgias. Quando estava presa entre as ferragens do carro, orava e pedia que ajudasse os outros feridos. Até mesmo nessa hora, ela pensava mais em sua família do que nela mesma. Mas com sua fé, coragem e determinação, não se deixou abater. Todos os seus filhos hoje são formados. Regiana em Direito, Regisson em Administração e Érico Maia também em Administração. O cérebro da família. No meio dessa convivência toda, nossa, de três filhos, uma vivência boa, a Socorro com um coração desse, tamanho maior do que o corpo. A Socorro com um coração maior do que o corpo. Aí nós começamos a adotar outras pessoas. Nós tivemos uma moça chamada Sena Nilva, foi a que viveu mais com a gente. Aí, quando ela estava com a gente, a Dona Rita também apareceu. A Dona Rita é bem antigona. É a Dona Rita Aira Neide, que é a minha lavadeira de roupa. Ela tem mais de 24 anos comigo. A Dona Rita, eu acho ela a ama de casa. Ela é a segunda mãe dos meus filhos. Aí apareceu o Juici, que é o Perno que a gente chama. A Perno é um monte de ano comigo. A família vem de cima até embaixo. Nós casamos, fizemos filhos e depois os filhos fizeram os filhos. São quatro netos que a gente ama. A Socorro é uma pessoa muito querida por mim. A Socorro é uma boa mãe. A Socorro faz aquilo que um casal, que todo casal devia fazer. Ela é uma pessoa maravilhosa, como todas as pessoas. O amigo que sofreu o marido, ela é maravilhosa. A Socorro é muito gente boa. Aí eu gosto mais dela. A gente viaja, um para um lado, outro para o outro, mas não tem demora não. Tem que voltar, porque só prestam os dois juntos. A gente faz viagens juntos assim, a gente vai para Cruzeiro, de volta, mas temos que estar juntos. Parabéns, meu irmão. Parabéns para você. Seus 60 anos foram bem vividos. Viu? Aqui está o seu marido elogiando você, não querendo elogiar, não. É que você é mesmo aqui o que eu estou falando. Obrigado, meu irmão. Felicidade. Vamos até o 100, meu irmão. Mãe, hoje estamos aqui para me parabenizar por mais esse ano nenhum que você está fazendo. 60 aninhos, quero te agradecer por tudo que tem feito para comigo, para a nossa família. Você sabe que o seu alicerce da nossa família. Tudo que tem feito, todas as suas orações, apesar da brabeza, mas a gente vai tentando obedecer para dar tudo certo. Te amamos do fundo do coração. Sei que a senhora está do meu lado o tempo todo. Tudo que eu faço, a senhora está torcendo por mim. Dou graças por mais esse ano que está na nossa vida. Espero passar muito mais ano ao seu lado e curtindo esse momento tão esperado, tão bonito que se vê. Feliz aniversário para a senhora. Um beijo no seu coração. A senhora merece tudo de bom. E eu tenho fé em Deus, Deus vai deixar do nosso lado por muito mais anos. Falar da minha mãe é fácil de falar. Minha mãe é uma pessoa que sempre teve bons diálogos. Minha mãe é uma pessoa que sempre foi uma pessoa do bem. Então assim, ela até mesmo por todos que na verdade estão aí presentes, ouvindo, ouvendo, ou até mesmo que conhece ela como pessoa. A minha mãe é uma pessoa muito humana, muito sofrida. Tivemos uma criação muito difícil, entendeu? Por no fato dela ter feito tanto papel de pai também, que meu pai era um pouco ausente. Mas a minha mãe em si, ela é uma pessoa que... Assim, tudo que eu tenho para falar dela são coisas boas, entendeu? A gente sempre, fomos sempre bem cuidados, bem criados, preocupação. Apesar dela ter um sonho hoje, que na verdade é de ver a gente não voando. Então, hoje o que ela mais pede para Deus é segurança para a gente, né? Mas enfim, parabenizar minha mãe pelos 60 anos. E dizer, mãe, que a senhora tenha mais anos de vida. E dizer que a senhora venceu. Hoje eu tenho você como um guia de tudo. Tudo, obrigado pelas orações, obrigado por tudo. E eu sei que cada um de vocês aqui também, que estão ouvindo, ouvindo, ou prestigiando essa data tão merecida, essa data tão especial para ela, que cada um de vocês tenham e saibam que ela também ora. Por cada um de vocês, eu já orou, eu continuo orando. E dizer que vocês são escolhidos. Parabéns, mãe, pelos seus 60 anos. Irmã Socorrinha, a paz do Senhor. É com muita alegria que eu quero desejar à irmã, muitos anos de vida, mais sucesso, tanto na vida profissional, quanto na vida espiritual. e louvo a Deus por tua vida, pela vida da tua família. E também quero deixar aqui meu abraço ao seu esposo, ao meu amigo Reginaldo. E desejar a você muitas felicidades, muitos anos de vida, viu? e continue com essa garra que te é peculiar. Viu? Você é uma mulher valente, determinada. Viu? Deus continue te abençoando. É o que deseja o meu coração. God bless you. Socorro, você é uma pessoa fantástica, determinada, e quando quer uma coisa, confia em Deus e no seu potencial. E isso é espetacular. Parabéns, irmã. Sucesso sempre. Tia Socorro, quando eu penso em você, a primeira palavra que vem na minha mente é força. Você é matriarca, você é guerreira, tia. E olha, nós estamos todos reunidos aqui para lhe homenagear este dia. Na palavra de Deus diz que há tempo de sofrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir e há tempo de cantar. E o tempo de cantar chegou. E unidos estamos aqui, e a Sarine especialmente para lhe desejar um feliz aniversário. Hey, grandma. Olá, avó. Tudo bom? Eu estou aqui te mandando essa mensagem diretamente de Orlando para te desejar feliz aniversário, te dizer que eu te amo muito, te dizer que a senhora é muito especial para mim, te desejar muitos e muitos e muitos anos de vida, te agradecer por tudo que a senhora faz, por tudo que a senhora tem feito por mim, por tudo que a senhora sempre fez pela nossa família. Te dizer que você é muito especial, que eu estou com muita, muita, muita saudade, muita saudade. E te pedir desculpa porque no dia do seu aniversário eu ainda não estarei no Brasil. Mas eu quero te desejar tudo, tudo, tudo de melhor e todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Um beijo da sua neta linda que já encheu muito o seu saco, mas que te ama demais e que precisa de você todos os dias. Te amo. Bom, boa noite. Nós, seu sogro, Brindeira e Santa, estamos pedindo desculpa por não estar presente em sua festa. Mas você, Deus sabe disso e você mora em nossos corações. Seja essa hora dedicada, como tem sido até hoje, e que seja uma evangélica sempre firme, orando sempre por nós e por toda a sua família. Por isso eu digo obrigado, Senhor. Parabéns, vai sopor. Mas independente desse tempo, eu nunca esqueci o amor que essa família me transmitiu, o amor que a minha mãe, eu posso dizer que é minha mãe, porque a minha mãe mesmo, meu, lógico, nunca teve presença, assim como ela teve, sempre se preocupando. Eu lembro que ela não dorme enquanto a gente não chega em casa. E parece que eu me sentia, eu me sentia muito especial quando eu estava aí, porque ela me protegia de tudo. Até mais do que os próprios filhos dela, né? O Reis, o Érico. Ela tinha medo que alguma coisa muito de ruim acontecesse comigo a qualquer momento. Então, é claro que eu sou grato. É claro que eu agradeço muito ao Senhor, a Deus, por tudo que ela fez. Eu tenho certeza que o Perno também agradece muito. E o incentivo dela existe dentro de mim. É por isso que hoje eu corro, eu luto por todas as minhas forças. Para mim, provar para mim que eu sou capaz, não só para as pessoas. tem coisas que eu gostaria de compartilhar na minha vida. E muitas das vezes eu eu vivo, só eu vivo, só eu vivo e só eu sei. mas o que eu tenho que falar mesmo aqui é agradecer. Agradecer por tudo. Minha mãe, eu te amo. Eu nunca vou esquecer você. Você foi muito importante na minha vida e continua sendo. Esses últimos dias eu tenho lembrado muito da senhora e teve um irmão ele não é daqui e ele me revelava um sonho que ele teve em relação a mim que eu tinha uma mãe e que essa mãe tinha uns filhos e que você continuava orando por mim. Eu peço que a senhora nunca deixe de orar por mim. E no momento certo o tempo vai dar todas as explicações que eu desejo dar de tudo o que o que eu passei e de tudo o que aconteceu. Eu só estou dando um tempo. Mas com amor eu ainda continuo amando todos vocês aí. Um beijo feliz aniversário e fica com Deus. Tchau. Olá irmã Socorrinho. Que dia maravilhoso para todos nós que somos seus amigos. agradecemos a Deus hoje pela sua existência. E lembro que foi em um dia como este de tanta alegria que o salmista ele expressou um versículo que marca muito a minha vida que diz assim este é o dia que fez o Senhor regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Do fundo do meu coração que a bênção do eterno lhe acompanhe para sempre. Abraço a toda a sua família. apesar da Liga Socorrinho quis o destino com a quiescência do grande arquiteto do universo não foi possível estar aí compartilhando junto dos meus amigos das minhas amigas do seu aniversário da talice. Entretanto, desejo-lhe os mais sinceros votos de perennes felicidades que o grande arquiteto do universo ilumine seus passos e guia seus caminhos para que nós possamos continuar amigos das horas certas e das horas incertas. O Senhor é no meu coração e não paga do mesmo. Um beijo no fundo do meu coração. Amém. 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 Amém.